Música O fim de semana vai chegando e a gente logo pensa em reunir os amigos ou a família num churrasco, quem sabe? Às vezes a empolgação é tanta que a gente acaba exagerando nas compras. Porque uma coisa é certa, por mais que a gente tente calcular a quantidade de carne, num churrasco sempre sobra. Afinal, ninguém quer deixar os convidados com um gostinho de quero mais. Mas aí surge uma pergunta, o que fazer com o que restouro? O que você faz com o resto da carne que sobra do churrasco no fim de semana? Com arroz de carreteiro, mexidão. Mistura com feijão, farinha, faz tipo um mexidão. Não perco ele não. Normalmente eu dou para os patos, lá na lagoa, onde eu moro. Música Mas a gente faz o suficiente para não ter muita perda também, né? Às vezes eu reaproveito, mas nem sempre, porque fica muito seca, né? Então depende do que sobrou também. Desperdício não tem. Música A carne que restou do churrasco do fim de semana. Fernando, o que você preparou para a gente? Pois é, pessoal. A gente trouxe aqui duas propostas para vocês. A primeira é o arroz de carreteiro. E a segunda é um sanduíche à base de carne de churrasco. São essas as receitas que a gente vai fazer hoje, Carol. E a gente começa com o que? Vamos começar com o arroz de carreteiro, então. Música A gente vai colocar a cebola picadinha. Música Já dourou, eu vou colocar agora o alho. Música Então a dica para o alho não amargar é colocar ele um pouquinho depois da cebola, quando ela já estiver dourada. E aí ela começa a fritar junto com o alho. O alho não frita primeiro que a cebola. Música Agora eu vou botar o tomate. Música Essa refogada no tomate, ela é bem rápida, para que o tomate não comece a dar água agora. Para que ele só comece a dar água quando eu colocar o arroz e o arroz cozinhar numa parte dessa água do tomate e acrescentar o restante de água filtrada mesmo. Por quê? Tem algum perigo se ele começar a dar água? Se ele der água agora, eu não consigo fritar o arroz. Se eu não fritar o arroz, corro o risco do arroz ficar empapado. Então para a gente garantir um arroz soltinho, eu preciso fritá-lo agora. Música Agora, pessoal, eu vou colocar a cebola picadinha. Eu vou colocar as carnes do churrasco. Aqui eu estou trabalhando com carne suína, com carne bovina e com linguiça defumada. E agora, depois que eu coloquei a água, eu vou colocar o sal e uma pitadinha de pimenta do reino para abrir o apetite. Se você não puder usar pimenta do reino, não tem problema. Pode trabalhar só com sal, Carol. Então aqui a gente já terminou o arroz. Nós vamos tampar a panela e deixar essa água secar. De 20 a 25 minutos, Carol. Enquanto o arroz descansa aqui no bolo, vamos fazer a próxima dica? Vamos fazer a próxima dica. Para o sanduíche, você vai precisar de um pão, francês ou baguete. Alface, tomate, cebola, alho, azeite, vinagre, orégano, pimenta do reino e sal a gosto. Bom, nós vamos começar o sanduíche rasgando as folhas de alface com as mãos, tá pessoal? Agora eu vou pegar um dente de alho inteiro e vou passar na baguete. A intenção é que o sanduíche fique com aroma de alho, mas que não tenha o sabor forte do alho para não sobressair o churrasco. Agora a gente vai fazer um molho, Carol, para poder deixar esse sanduíche mais molhadinho, mais apetitoso. Para esse molho, nós vamos trabalhar com o azeite e o vinagre e nós vamos juntá-lo usando um garfo. Um pouquinho de orégano, que vai ajudar a dar um sabor bacana para o nosso sanduíche. Com o auxílio de uma colher, agora eu vou passar esse molho pelo pão. Para finalizar agora, eu vou colocar as carnes. Aqui eu estou repetindo as carnes que eu trabalhei na receita anterior. Então vamos ver como é que ficou esse sanduíche, né? Vamos experimentar. Vamos, vamos experimentar. Você já sabe como é que ficou. Use a criatividade e reaproveite. É isso aí. É só ter um pouquinho de boa vontade e de criatividade. Pode relaxar. Tá tudo bem. Tá tudo bom. Porque hoje é nosso dia de comemorar. Vamos cantar. Vamos bater. Vai queimando todo mundo na palma da mão. E esse lugar tem tudo a ver com a nossa energia. E esse lugar tem tudo a ver com a nossa energia. Obrigado.